Leonardo fala pela primeira vez sobre nova formação do Projeto Cabaré sem Eduardo Costa, gente. Gira a vinheta! A outra aí, bonito! Bom, eu sou o Leonardo Bento. E eu sou a Juliana. E vocês aqui do Canal TV, meu, sertanejo do canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixando aí no like aí, rapaz. Se você gosta do Eduardo Costa, do Leonardo, do Bruno Marrone, do Projeto Cabaré. E já comenta aí se existe cabaré sem Eduardo Costa. Isso divide muito a opinião das pessoas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram, que tem muita novidade pra vocês. Bom, turma, antes de começar o vídeo, a gente tem que falar sobre esta dupla Marco e Juliano. E o que é engraçado é que casou certinho o Marco e o Juliano com o Projeto Cabaré, o Eduardo Costa, né? É, porque quem gosta do Cabaré provavelmente vai gostar dessa música. Que a música não me fala. E tem feat de nada mais, nada menos, que é de Brito e Samuel. Uma dupla aí muito boa, apreciada por muitos amantes do sertanejo. Então, gente, vamos colocar um pedacinho do clipe. Mas também a gente quer que vocês vão lá no canal deles e comentem. Vim pelo TV Meus Sertanejos. Os meninos que estão lá em Londres e estão gravando o clipe. Ó, maravilhoso. Eu gostei bastante. Não é hitzinho, não. É música boa, rapaz. É raiz, é raiz. Confere aí. Não me fala que a gente não se ama. Não me fala que eu faltei na sua cama. Bom, turma, nos últimos anos, um projeto que chamou muita atenção foi o Projeto Cabaré com Leonardo e Eduardo Costa. Eles se juntaram e ficaram durante três anos onde foram dois DVDs e uma turnê pelo Brasil afora. Isso mesmo, gente. É, gente, um dos projetos mais icônicos do mercado sertanejo. Ganhou, assim, um público de cara, né? Porque são dois cantores muito carismáticos, muito do povo e também muito talentosos. São a raiz, né, gente, do sertanejo. E, assim, durante o período de lives também ganharam lives especiais, com convidados especiais. Tiveram lives mais polêmicas, lives que foram muito faladas, causaram burburinho aí no meio do sertanejo. E também inspiraram, né, uma marca muito importante de cachaça no Brasil inteiro, que é a cachaça Cabaré. Que hoje, nos melhores mercados, nas melhores casas, assim, de bebidas, elas estão ali super valorizadas. E é cachaça boa, hein, velho? Eu recomendo as pessoas tomarem a cachaça Fire do Cabaré. E, turma, isso acabou virando uma novela, o Cabaré, né? Porque o que aconteceu? O Eduardo Costa já fez algumas lives no seu Instagram falando que ele foi retirado do projeto, né? Principalmente depois que foi anunciado que o Bruno e Marrone entrou no lugar do Eduardo Costa. O Eduardo Costa ficou muito chateado, tanto é que ele acabou criando um novo projeto aí também. Não é pra bater de frente, mas sim, eu acredito que ele gosta de ter um projeto assim, né? De dois artistas e tudo mais, tanto é que ele chamou o Ralph. Depois de todas as polêmicas que rodaram, que a gente, inclusive, fez vários vídeos aqui pra vocês, o Leonardo não tinha se pronunciado ainda. E ontem, no domingo, no Fantástico, o Leonardo falou pela primeira vez sobre a nova formação do Cabaré. Confere aí. Essa é a segunda temporada da turnê Cabaré. Essa é a primeira com o Leonardo e o Bruno Marrone. A outra temporada era com o Eduardo Costa. Foi uma alegria grande que passamos juntos durante três anos, né? Então a gente só tem que agradecer a ele por tudo que fizemos juntos. Eduardo, aquele abraço, muito obrigado. Mas agora eu vou seguir o meu caminho com o Bruno e Marrone. E por que você pensou, vou chamar o Bruno e Marrone? Ah, porque a gente chama as pessoas que a gente gosta, né? Você que apresentou os dois, não foi uma coisa assim? No comecinho da carreira deles, em 90... 86. Gente, eu achei o Leonardo, assim, super suave, né? Eu achei que ele foi grato e ele foi respeitoso ali. A gente sabe que geralmente ele é um pouco mais, assim, a língua dele é um pouco mais solta, ele fala mesmo. Ali eu senti que ele tava mais, assim, numa posição de respeito, de agradecimento. E deu pra continuar, provavelmente as ideias não estavam batendo mais. Correram muitas polêmicas, gente. Muitas polêmicas na última live que foi Leonardo e Eduardo Costa. Coisas que talvez o Leonardo não via mais sentido, né? De conviver ali com o trabalho, dividir um projeto profissional com o Eduardo Costa. A gente tem que respeitar isso. Existem pessoas que não aprovam de jeito nenhum, né? A junção Leonardo e Bruno e Marrone. Falam que cabarece Eduardo Costa não existe. Que agora o Eduardo Costa tem um novo bordel, que é com o Ralph. As pessoas ficam bem divididas. Mas a gente tem que aceitar o novo, tem que ampliar pra crescer. Só que... Minha opinião. Eu acho que o Leonardo, no quesito de talento, é claro que o Bruno é um talento totalmente diferente, peculiar, tudo mais. Vai acrescentar muito pro projeto. Só que no quesito polêmica, ele trocou seis pra meia dúzia, na minha opinião. Porque o Bruno é um artista polêmico também. Verdade, né? Isso é verdade. Vamos ver se vai... O meu problema, eu acredito nisso, é o Marrone ser tirado como chacota. Porque assim, o cabaré, nos shows lá fora, sempre tinha piadas do que o Leonardo fazia, o Eduardo Costa fazia. O meu medo, não é nem medo, é assim... Receio, né? Que começar a ser algo chato de tanto o Bruno como o Leonardo começarem a apelar com o Marrone. Porque a gente sabe... Começa, que eu sou o time Marrone, viu? O Marrone fica ali quietinho, por favor, gente. É, porque assim, a gente sabe que algumas lives, o pessoal pegou no pé, os artistas pegaram no pé do Marrone, quando o Marrone estava nas lives, né? E começou a ficar cansativo, algo já chato. Inclusive, o Marrone já falou sobre isso, que não tava começando, né, a achar... Fica legal, não tá saudável. Fica legal, saudável. Então, eu acho que esse é o único receio que eu tenho do projeto ir pra frente, mas que vai ser um sucesso, eu não tenho dúvidas. Eu torço pra que dê certo. Eu fui contra a saída do Eduardo Costa, tanto é que ele que criou o projeto, a gente tem que deixar claro aqui. Mas, se aconteceu tudo isso que aconteceu, a gente... A gente tá aqui só pra opinar, né? Não vai mudar nada. A gente tem que aceitar. E também é legal que acabou surgindo outro projeto aí, do Eduardo Costa, junto com o Ralfinho. Quem sabe da referência do Ralfinho, é porque o Eduardo Costa fez um vídeo aí, de um sequestro com o Ralf, e ele ia acabar atuando, chamando o Ralf de Ralfinho. Ai, gente, o Eduardo Costa, ele... a Netflix precisa desse homem. Então, o homem que tá aplicando o marketing muito bem feito, ele é ator, cara. Tá muito bom esse negócio. E aí, turma, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo. Você gostou da nova formação? Você acha que existe sim, cabarece sem o Eduardo Costa ou não? Você acha que cabarece sem o Eduardo Costa? Não existe? Comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Fum! 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 Tchau.